Foi de cinco minutos. Senhor presidente, mais que um constrangimento, será um problema diplomático se algo de mal acontecer a essa senhora em nosso país. Não podemos esquecer que o governo cubano tem incentivado hostilizações a essa senhora em nosso território. O PT tem uma tradição de defender bandidos, haja visto o caso César de Batiste. Não esqueçamos disso. Se algo de mal acontecer a essa senhora, os problemas estarão em outro nível. Não podemos esquecer também que Celso Daniel achava que não precisava de segurança e foi executado pelos seus próprios companheiros de Santo André. Tanto é que o advogado Grinhal esteve na região para transformar uma execução, um crime verdadeiramente político, num crime comum. Então, senhor presidente, é vado o requerimento e parabéns ao PSDB. Por outro lado, não podemos esquecer a vinculação do PT com regimes ditatoriais. Vamos até o caso Cuba. O primeiro marido de Dilma Rousseff, olha só o que eu vou falar aqui. O primeiro marido de Dilma Rousseff, o senhor Cláudio Galeno, foi o homem que primeiro sequestrou um avião em nosso país. E levou quatro dias para conduzir esse avião para onde? Para Cuba. Como eu vi agora, o deputado Cibar Machado, a democracia cubana. O segundo marido de Dilma Rousseff, como ele declarou de livre e espontânea vontade, sem ser torturado, no final da novela Amor e Revolução, ele teve a lua de mel com o Dilma Rousseff, pegando armas em quartéis, roubando bancos e roubando caminhões de carga na Baixada Fluminense, contra o período que nós vivimos em nosso país. Não podemos esquecer também o caso do Rubens Paiva, que a verdade dói. A verdade dói. Eu sou de Eldorado Paulista Vaz do Ribeira. Em 1970, no dia 8 de maio, eu estava em Praça Pública, quando o Lamarca passou pela região. O Lamarca pertencia à VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, de Dilma Rousseff. Ali, além do carnaval que ele fez na praça, ferindo seis soldados, e depois executando o tenente Alberto Mendes Júnior, sem antes fazer engolir o próprio escroto, mediante tortura, prosseguindo a sua missão. Mas, o senhor, o senhor, o capitão Lamarca, ele estava alojado na divisa da fazenda de Rubens Paiva, fazenda Caraitá, fazenda Caraitá. E quando ele foi descoberto, a VPR de Dilma Rousseff, o primeiro a acusá-lo, de acusá-lo, de ter delatado o local, foi o Rubens Paiva. Então, havia o interesse da Dilma Rousseff e da VPR em justiçar Rubens Paiva. A verdade está lá em Eldorado Paulista. Está todo mundo vivo lá. A fazenda Caraitá está em cartório. A base de reino do Lamarca está lá na fazenda da família Paiva. É muito fácil ver isso aí. E não haveria resistência pelo militar. Teria acabado, no máximo, em Costa e Silva, se não fosse o dinheiro de Fidel Castro investido em nosso país, nos grupos terroristas da esquerda. Entre elas, a VPR. A VAPA mais, entre tantas outras aqui. Então, a participação de Cuba constante em querer impor aqui, com a ajuda desses péssimos, maus e antidemocratos brasileiros, é patente. Se a lobre blogueira é tão sem importância assim, eu repito, porque essa preocupação do PT no querer votar o requerimento e querer desqualificá-la, e vem agora esse assessor da Presidência da República, o senhor Poppe, dizer que destruiu o CD. Isso é uma mentira. É mais uma mentira. Afinal de contas, o PT sem mentira não é PT. E o que está em jogo aqui, e devemos ficar muito preocupados, é com a nossa liberdade, é com a nossa democracia, que o PT não quer. O PT tem nojo, tem asco de liberdade e de democracia. O PT é poder pelo poder. E a ditadura do proletariado, se quiserem impor aqui no nosso país, desde 1964, lá não era PT, mas os que estavam lá estão hoje no PT, essa ditadura do proletariado, aos poucos, está sendo aqui, colocada em nosso país, através de bolsas. Em especial, o programa Bolsa Família, que inclusive hoje foi anunciado a sua majoração. Então a nossa preocupação é essa. Então é a hora de marcarmos uma divisão aqui. Colocar em votação, nominal, quem é contra e quem é a favor da segurança da nossa blogueira. Porque eu temo pela sua integridade física no nosso país, e por isso, eu quero que a Polícia Federal acompanhe enquanto ativerem o nosso país. Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Então, alguém tem que estar fazendo. Juro.